Muito bem, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Flávia Januzzi, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Januzzi Abuse. O espaço de conversa onde a gente abusa de informações, bastidores da notícia, sempre com muita descontração e leveza. Por isso convidei hoje a Tati Piloto. É a Tati Mônico, que é conhecida como Tati Piloto no Instagram. Tem 323 mil seguidores, faz um conteúdo maravilhoso porque ela é piloto de Boeing 737. Isso aí. Há 13 anos, uma corajosa, brava, guerreira. Eu falo isso porque de carteirinha eu tenho uma paura, sempre tive uma paura de avião. E como eu, muitos brasileiros têm muito medo de avião. A gente tem uma informação aqui que eu não sei se realmente é razoável. Do Ibope, 42% dos brasileiros aí com muito medo de avião. É, com dor no coração que eu acredito que seja um número muito alto mesmo que eu receba aí de resposta das redes sociais que a galera tem medo. Gente, não tenha! Pois é, Tati. E aí eu tô te convidando porque uma vez conversando com amigos, eu falei assim, olha, eu fiquei 25 anos na Globo e eu me recusava a voar de Globocop. Eu uma vez cheguei na redação, tava chovendo muito e a chefia falou, olha, você vai pra Paquetá hoje e chovia, mas chovia, chovia. E eu falei assim, meu Deus, eu não vou, eu já não voava. Com chuva eu não vou. E aí eu comecei a chorar na redação, dei um ataque de pânico. Eu falei assim, eu não vou, não vou, não vou. E aí me tiraram e continuei empregada por um bom tempo, mas sem voar no Globocop. E a vez que eu voei, que eu fiz o ao vivo, eu não tava nervosa pro ao vivo, eu tava nervosa com o voo. Então eu tirava couro da poltrona, com a unha. E esse medo, assim, foi pegando pra voo de carreira. E aí eu pergunto pra você, decolagem e pouso. Você tem até um vídeo aí da decolagem, do maior avião, um Airbus 380, a gente bota aí na tela pra mostrar. É o momento mais sensível, a decolagem e o pouso? Então, a decolagem e o pouso são os momentos mais críticos do voo, sim. Mas não é porque é perigoso a decolagem e o pouso. É porque caso aconteça alguma pane, algum problema com a aeronave, o tempo de reação nosso é menor. Por quê? Tá muito próximo do solo. Então o tempo de reação é menor. Mas assim, se tiver falha de motor, por exemplo, ali após a V1, que é a nossa velocidade de decisão, teve o problema antes da V1, a gente rejeita a decolagem. Após a V1, a gente, independente do problema... V1, V1, traduz. É a velocidade de decisão. Sei. Toda a decolagem é feito um cálculo com as velocidades. Então a V1 vai depender do peso da aeronave, a pista, flap em uso, temperatura, pressão, toda a decolagem é feita esse cálculo. Se acontecer algum problema após essa velocidade, a gente vai prosseguir na decolagem. Mesmo se falhar o motor, o avião vai decolar tranquilamente. Um pouquinho mais fraco, mas decola. É, vai mais fraco, porque tá com o motor só. Mas aquele cálculo é feito pra decolar monomotor também. Mas você entende, então, que tinha sentido o meu medo? Tinha um pouquinho. Tinha sentido. Gente, eu voava... Que horror, não sigam esse conselho, mas eu voava drogada. Eu tomava Dormonide, porque eu queria decolar dormindo, porque eu tinha pavor de voar. E eu queria voar, porque a gente ama viajar, mas não gosta de avião. Não, desculpa te falar isso. Aquela sensação da decolagem quando acelera é bom demais. Agora sim. Agora que eu trabalhei a cabeça, melhorou. Mas eu tomava um remedinho pra dormir, apagava. Às vezes tomava até um vinhozinho pra relaxar total. E as pessoas perguntavam, mas Flávia, você vai pegar logo na decolagem, você não vai nem sentir decolagem? Você não quer sentir a decolagem? Porque os tanques estão cheios de combustível, entendeu? Agora tá tudo, qualquer coisa, vai dar um problema que eu quero sentir nada. Então eu vou voar sem sentir nada. Então fazia sentido, a decolagem realmente é uma... É, a decolagem e o pouso são mais críticas porque eu ia estar próximo do solo. Mas eu quero até falar com todo mundo, gente. Nós, os pilotos das companhias aéreas, nós fazemos treinamento todos os anos. Simulador de voo, a gente treina todas as panes. Fogo, falha de motor, despressurização. Então é igual andar de bicicleta. Caso aconteça alguma coisa, já sai no automático pra você resolver o problema. Por exemplo, esse mês vai ser minha renovação da carteira do Boeing 737. Eu vou três dias, seis horas de simulador por dia. Então, pra fazer todo o treinamento. Tati, você desenvolve um conteúdo muito legal no Instagram. Obrigada. E eu, com tanto medo de avião, eu passei a te seguir pra tirar esse medo, pra tentar trabalhar a minha cabeça e me ajudou muito. Eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas também. E aí você publicou um videozinho de tráfego aéreo europeu, que é um emaranhado de aviões, assim, no céu. E eu não sei como é que eles não batem. Mas muita gente que deve ter ficado com medo de ver tanto avião junto, voando. Eu me dei uma certa tranquilidade, que eu penso o seguinte, poxa, com tanto avião no céu, logo o meu vai cair? Logo o meu, logo. Logo hoje. Será? E qual a chance de um avião cair? Você tem essa porcentagem? Então, é muito mais fácil você ser atingido por um raio do que estar presente em um acidente catastrófico. Pra você ter uma noção, pra você estar presente em um acidente catastrófico, você tem que voar todos os dias, todos os dias, durante 15.600 anos, pra você ter a chance de estar em um acidente. Será que é seguro? É muito seguro. 0,000, sei lá, 1% de chance. Isso, isso. É muito, muito difícil estar em um acidente catastrófico. Porque aquele vídeo é muito legal, né? As pessoas adoram o número de aviões ali, né? A separação que é feita entre o controle de tráfego aéreo faz. É separado bem, se estiverem no mesmo nível, por distância. E se estiverem muito próximo, é por nível diferente. Então, tá em altitude diferente. Então, muito mais fácil você bater com o carro, com o ônibus, do que cair de avião. Exatamente. É isso. Exatamente. Bota isso na cabeça, gente. Como o Lito, lá do Aviões e Músicas, fala, o trecho mais perigoso numa viagem é da sua casa até o aeroporto. Que você tá mais distraído? Não, que você tá no carro. Ah, sim. Mas quando você sai de casa também, né? Quando você tá pegando o celular, quer ver se tá tudo no carro, você tá mais distraído ali, né? Distraído, tá com ansiedade da viagem e tudo. Agora, Tati, eu sei que você, além de excelente comandante, que você tá há 13 anos pilotando Boeing, isso não é fácil, né? É uma baita de uma responsabilidade. Você é uma ótima atriz. Porque eu vejo o seu Instagram, gente, ela dramatiza uma turbulência como ninguém. E eu tinha pavor de turbulência. Eu vou contar aqui um caso. Eu tô desabafando, eu tô aproveitando e fazendo esse podcast, fazendo terapia com você. Porque uma vez eu chegando de um voo de Barcelona, eu peguei uma turbulência perto do Galeão. Mas tão séria, tão severa, assim. E era uma queda, assim, pá! E batia. Parecia que era uma queda, assim, de 7 segundos. Vocês estão dizendo pra mim que são 2 segundos. Mas pra mim eram 7, 10 segundos. Era interminável aquela queda. E um frio na barriga que não passava. E um mau tempo, né? Tinha um mau tempo muito forte aqui chegando no Galeão. E eu lembro que eu pegando a mala, eu fiquei com a perna tremendo até a hora da mala. E desde isso, desde esse voo, eu fiquei 4 anos sem voar. Nossa! Eu paralisei de uma maneira que eu não conseguia mais voar. Eu falei assim, eu não vou passar por isso de novo. Porque eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer num acidente aéreo. Então, eu evitava esse tipo de morte, vamos dizer assim. É. Uma coisa que eu gosto muito de falar... Eu entendo o medo dos passageiros pela turbulência, né? Turbulência nada mais é porque o avião tá ali solto na atmosfera. O ar tá sempre em movimento. Se tiver condições meteorológicas ruins, então vai balançar mais. Mas, gente, turbulência não derruba o avião. Olha isso. Não derruba. Sabe qual que é o perigo da turbulência? Aham. Você tá sentado sem um cinto de segurança. Aí, no caso dessas sacudidas mais fortes, você pode ser lançado, bater a cabeça. Que teve caso de muita gente que se machucou. Por isso tá sem cinto. Uhum. As asas. Ai, mas a asa fica ali, balança, parece que vai quebrar. Exatamente. Ela tem que ser flexível. Já pegou, comparando assim, medíocramente com o ar, com o galho de árvore? Se o galho tá verde, ela não é flexível, não é difícil de quebrar? Sim. Um galho seco, duro, faz assim, não quebra? Sim. É a asa. Ela tem que ser flexível justamente pra aguentar. Nunca aconteceu o caso de um avião cair por causa de turbulências? Não? Isso é impossível de acontecer? Não cai. Não cai. Então a gente pode ficar numa boa, gente. Trepida, pula. É, e tem vários procedimentos que nós pilotos fazemos durante a turbulência. Quando tá a turbulência mais forte, né, de moderada, severa ou extrema, a gente reduz a velocidade da aeronave pra melhorar o conforto dos passageiros. Sim. Porque a gente tem, cada avião tem a velocidade de turbulência ideal. Começou a turbulência, a gente ajusta a velocidade. Tá ruim ainda? A gente faz mudança de nível. Vai perguntar pro controle. Tem algum repórter de turbulência acima do 350? Por exemplo, a gente tá no 350. Aí não, não tem. Então solicita subir. Se o voo é mais distante. Se já tá próximo de descer, a gente já solicita a descida antes. Pra sair dessa área de turbulência. Só pelo conforto. Então a gente pode fazer que nem você no vídeo. Pode dar uma risadinha. Pode. E ficar tranquilo, gente. Pode. Curtam. Curtam. É uma delícia. A gente, qual a analogia que a gente faz? É como se fosse uma estradinha esburacada? É isso mesmo? Sim. É. Uma estrada esburacada. Um barco navegando no mar e um rio que tem as ondas. É a mesma coisa. O ar é fluido, igual a água, né? Então a aeronave tá ali solta. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu tinha medo até do barulho do trem de pouso. Quando você... O que que tá acontecendo? Aí quando você fica assim... Me paralisava de uma maneira. Eu ficava assim sem me mexer. O que que tá acontecendo? Que barulho é esse? Qualquer barulhinho. Você se familiarizar com os sons da aeronave, isso ajuda você ir perdendo o medo? Com certeza. Com certeza. Inclusive eu faço coaching pessoal pra ajudar as pessoas a perderem o medo e acompanho durante um voo e falo, ó, agora tá acontecendo isso, agora os pilotos estão fazendo isso. Esse barulho é disso, que serve pra isso e pra isso. Então assim, isso é importantíssimo, porque... Ai, aquele barulho, ai, aquele que desce atrás da asa, ai, que subiu no sei lá o que. Então realmente, porque eu sempre costumo falar que o medo vem do desconhecimento, né? Exatamente. Falta de informação, né? Falta de informação. E é isso que você traz no seu Instagram, que é muito legal, conteúdo com propriedade de fala, né? Isso, eu tenho um canal no YouTube também, Mamãe Piloto, que eu até posto a minha rotina de família, dos voos e curiosidades também. Porque é importante, né? Pois é, você é mãe de dois, pequenininhos. Érica de cinco anos e Luna de sete. Caramba! E aí, como é que você faz com a tua rotina? Porque... E é legal isso, Tati, que você tá falando, que muita gente depois de ser mãe, começa... Às vezes não tinha medo de avião e começa a ter medo. E você, lógico, você é uma super profissional e você tem toda uma preparação também psicológica. Mas pras mães que começam a ter medo, o que você diria pra essas mulheres aí que param de voar? Porque, ai meu Deus, tô com criança pequena em casa, né? Sempre pensa no pior. É, eu já escutei algumas histórias de, ai, não vou voar, não vou viajar, que vai que acontece alguma coisa. Quem vai ficar com os meus filhos ou alguma coisa do tipo. Mas eu falo aqui, gente, não precisa ter medo de voar. Voar é super, super seguro. E a partir do momento que eu acredito que o medo te impeça de viver, de curtir alguma coisa, então tem que ser tratado, tem que ser cuidado. Eu, por exemplo, tenho pavor, não tenho medo, é pavor de cobra. Só de pensar em cobra eu já me arrepio. Aqueles documentários que aparecem as cobras, eu passo mal só de ver. Eu tenho de barata. Barata não dá pra mim. Barata não. Mas o que? O que é que eu vou deixar de viver com medo de cobra? Nada. É, avião já deixa, né? Você deixa de fazer muita coisa, né? Avião deixa de fazer muita coisa. É, e eu fico vendo assim, como carreira de jornalista também, que às vezes você tem que viajar muito, né? A gente fez muito Globo Repórter, então tinha que viajar. E o quanto isso me paralisou, por quanto tempo isso paralisou a minha vida, né? Quantas oportunidades de conhecer outros lugares, a trabalhar. A gente deixa de viver, né? Então, eu acho que trabalhar isso, e isso que é muito importante você estar aqui falando, que a gente vai trabalhando a cabeça. Só de você falar que a chance é pífia, né? Que a turbulência não derruba avião. Isso tudo vai encorajando a gente a vencer esse medo, né? Que é irracional, praticamente, né? É, irracional. Fora que você vai pegar os números dos acidentes, onde tem 100% de mortes ou com sobreviventes, com sobreviventes é muito maior. É. Mesmo assim, tem todos os procedimentos, caso tenha alguma pânica, e nós fazemos ali. Tive a tragédia da Chapecoense, né? No avião da Chapecoense, teve gente que sobreviveu, né? Como é que um do acidente daqueles... Um acidente daquele nível, né? Teve sobrevivente, né? E aí, a maternidade, como é que você concilia com o teu lado profissional? Ah, é um pouco loucura, né? Eu tenho o meu maridão, tá até aqui presente ali, que ele me dá a tranquilidade de ir voar. Porque em um momento nenhum eu pensei em parar de ir, de trabalhar, porque eu amo, amo mesmo o que eu faço. Mas o que faço... Ele não é ligado à aviação. Não, ele é normal. Ele é normal, é maravilhoso. Aí, e as empresas aéreas têm benefícios também para as mães, né? Uma coisa assim, que é que é legal falar. A partir do momento que você descobre a gravidez, você para de voar. Você fica a gestação toda em casa. A partir de que mês? Descobriu. Você descobriu com três semanas, já sai de voo. E aí você parou com três semanas ou você não contou? Não, da aluna eu descobri com cinco semanas, do Eric foi com quase três meses que eu descobri a gravidez. E foi difícil para você parar de voar? Deve ter sido difícil, né? Então, no início sim, porque eu não parava em casa e passei a não sair de casa, né? E eu olhava os aviões lá, ai meu Deus. No começo era tipo assim um descanso, mas como fica todo aquele intervalo, às vezes foi difícil. Mas o lado bom que o quê? Eu organizei todo o quartinho, eu tive tempo que eu estava só em casa. A gente fica afastado como se fosse doença, pelo INSS, né? Sim. Aí nasce o filho, você entra de licença maternidade. Quatro meses ou a empresa te dá a opção de escolher seis meses, porque tem benefícios fiscais. Nos dois eu escolhi seis meses. Aí volta da licença maternidade, você tem um mês de férias ainda. Você ficou já na gestação toda, licença, tem férias. Caramba, um ano e meio. Voltou às férias, você tem um mês que é de treinamento, que a gente vai estudar todo o avião de novo. Salinha de aula, simulador, instrução, faz tudo de novo. Mais um mês de treinamento. Só no outro eu comecei a trabalhar realmente. Só que até o filho completar um ano, tem um acordo coletivo da escala amamentação. A gente não pode dormir fora de casa. Jornada não pode passar de oito horas, não pode ficar nem de reserva, nem sobreaviso. Então até o filho completar um ano, só estava em casa. Sim. Aí de um ano até cinco, até o quinto ano, aí vai de empresa pra empresa. Tem os benefícios da escala mãe. Que faz só bate e volta, ou no máximo vai um pernoite e volta. Um pernoitezinho, gente, eu confesso que até é bom, viu? Porque eu vou ficar tranquila no banheiro e vou ler meu livro, deitar na cama assim, mãe, terminei. O seu momento, o seu momento, o seu vale night. Meu livro, tranquilamente. Então aí tem esses benefícios que facilitam muito o coraçãozinho. Agora eu confesso que no primeiro pernoite, quando a Luna nasceu, eu levei a roupinha dela e dormi cheirando assim, chorando. Dá saudade, né? Muita saudade. Aí vem aquela consciência, né? Que a gente se cobra muito como mãe, né? Cara, eu amo o que eu faço, eu tô tranquila aqui. Nossa, mas por que eu tô tranquila se eu deixei minha filha em casa? Dá uma culpa, né? É uma coisa muito contraditória, né? Isso, isso. Entre a profissão e a maternidade, né? E a tua escala, como é que é? Como é que funciona? Você voou todo dia? Então, por regulamentação, a gente tem que ter no mínimo 10 folgas no mês. Eu até costumo brincar que essa profissão é a melhor pra maternidade, porque são 10 folgas. Cada dia eu vou trabalhar no horário. Então eu pego meus filhos acordando, outro dia eu consigo levar pra escola, outro dia eu consigo buscar na escola. Então eu não perco nenhuma fase deles, assim. E 10 folgas no mês. Aí tem um limite de horas mensais pra voar, que hoje são 90 horas mensais. Mas dentro dessas 10 folgas, então é super tranquilo. E você não tem rotina também, né? Cada dia é uma surpresa, né? Ah, eu adoro não ter rotina, porque eu lembro que na época de faculdade, na época de colégio, a depressão do domingo à tarde era pesada. Hoje o povo fala assim, ah, cestou, sei lá, gente, que dia hoje? É. A gente não sabe nem o dia da semana que é. É, porque você voou também domingo, né? Qualquer dia, dia. Feriado, feriado, fazer o que no feriado? Eu falei assim, não sei, eu tenho que vir na minha escala. Quando é que você virou a chave e falou assim, olha, eu nasci pra ser piloto de avião? Flávia, eu falo que a gente não vira piloto, a gente nasce piloto. Eu lembro que eu nasci em Goiânia, né? Morei até os 3, 4 anos de idade na fazenda. E sempre que eu escutava barulho de avião, eu saia correndo assim, avistava, eu falei, gente, qual a sensação de voar? Que visão que deve ser lá de cima? E sempre fui apaixonada. Só que eu lá do interior de Goiás, depois me mudei pra Mozarlândia, pra mim, assim, como que você é piloto, gente? É tipo ser astronauta, é impossível lá da roça, né? Aí fui pra Goiânia, a minha irmã, que é um ano e meio mais velha que eu, prestou vestibular um ano antes. Aí ela veio com a listinha da faculdade. Tati, faculdade de ciências aeronáuticas pra ser piloto. Eu, o quê? É isso? Você não teve dúvida, desde criança. Nem não tive. Que legal, né? A vocação, né? O chamado, né? É o chamado. Agora, você tem medo de altura? Depende do negócio, eu tenho. Que coisa, como é que se explica isso? Ela queria ser piloto, nasceu pra isso e tem medo de altura. Lá de cima, você não tem medo de altura, você tá vendo as nuvens, não tem medo. É, sim, porque assim, igual até um converso com quem tem medo de altura também, quando você tá dentro do avião, você tá ali com o pé apoiado no piso do avião, você tem a proteção e tudo, né? Quando você olha pra baixo, pela distância ser muito grande, você não tem noção da altura que você tá, né? O teto máximo operacional do Boeing é 41 mil pés. que dá uns 12 quilômetros, mais ou menos, de altitude, né? Então, você não tem noção disso. Agora, você vai no insano, no bungee jump, que você olha ali pra baixo. Mas é muito curioso, né? É muito contraditório, né? É. Porque você trabalha nos ares, né? Eu trabalho nos ares e agora eu tô louca com acrobacia aérea também. Ah, pois é. A gente tem um vídeo seu aí, é um caça? Você fez um looping? Ah, eu fiz o looping no RV4. Acho que é um RV7. Um RV7, também voei. É muito braba, viu? Ela é braba, porque ela foi, foi com tudo, ficou de cabeça pra baixo. Ah, é muito bom. Essa, que sensação boa é essa, Tati? Eu não consigo entender. A turbulência, ela diz que é gostosinho. Ela assim, uuuh, daquele friozinho na barriga, você gosta. Sério que você tem prazer nisso? Ah, eu acho um delícia. Até eu tô pensando aí, quem sabe, fazer um curso de acrobacia. Você foi na Esquadrilha da Fumaça também? Não, lá naquela foto foi da Esquadrilha da Fumaça, foi do evento de aviação que teve aqui no Rio de Janeiro, que eu tirei foto lá. Você chegou a voar? Não. Ainda não, gente. Me chama, que eu tô pronta. Eu voei com o Valdones, lá em Fortaleza, que faz acrobacias aéreas lá. Que loucura aquele vídeo. Aí, aqui no Rio, eu voo muito com a Esquadrilha Céu também. Vou falar, se Tati vão voar? Deixa eu pensar, vamos. O Tati monomotor, que a gente vê monomotor, já o monomotor não é tão seguro. Monomotor, eu digo os pequenos, né? Esses aviões de pequeno porte. Os teco-teco. Teco-teco, cai pra caramba. Puts, eu morro de medo de teco-teco. Eu não voo de jeito nenhum. Uma vez, eu fui pra Chapada Diamantina. Era um bimotor. Pequeno. Eu não vou falar da companhia aérea, não, que a gente vai fazer jabá, não. Mas era um bimotor de hélice, com aquela asa alta. Só de entrar no avião, a gente entrou na pista do aeroporto, já me deu pânico. Falei assim, pô, você vinha num avião tão legal, me deu entrar nisso aí. E aí, a gente chegando na Chapada Diamantina, via só selva, 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 selva. Só floresta, floresta, floresta. Daqui a pouco, uma pista que devia ser quase aquelas pistas clandestinas de Pablo Escobar. Aquela pista quase de terra. Parecia um ginásio, o aeroporto parecia uma escola pequena, um ginásio. E nós pousamos ali, eu não sei como. Mas a questão de segurança, um bimotor, essas aeronaves de pequeno porte têm a mesma segurança? Têm a mesma segurança. Tudo vai depender da seriedade que o dono do avião, as empresas fazem as manutenções nessas aeronaves, né? Então, eu acredito que você tenha voado no ATR, né? O ATR é um maquinaço. Sim. Sabe por quê, gente? Quando é avião pequeno, as pessoas falam, ah, eu tenho muito medo, porque sentem mais o voo, né? Qualquer 21, qualquer, eles geram turbulênciazinha e tudo. O povo fala, mas é a hélice, gente. Na verdade, o ATR é turbo-hélice também, não é a motora pistão. Mas é totalmente seguro. E a turbulência, a gente pode ficar tranquilo, porque trepida pra caramba. A aeronave pequena, eu vou te falar, né? É, balança bastante, porque sente mais o vento, as térmicas. É, não é uma coisa muito agradável, não, confesso. Também é. É, né? Você gosta de emoção. Imagina, fica de cabeça pra baixo no caça, imagina. Você é maravilhoso. Agora, muitas mulheres assumem o comando de aeronaves como você? É comum isso? Tá crescendo isso? Olha, quando eu entrei na linha aérea, nós éramos 0,4% o número de mulheres. Hoje, somos 2%. Que legal. Mais que dobrou. Que legal. Ainda é baixo, é o número. Ainda é o número baixo. Mas tá crescendo bastante. E eu tô participando de eventos de aviação e tudo. E eu vejo a quantidade de mulheres que... Antes eu pensava, por que ela não decidia ser piloto, né? Eu não sabia que era possível, né? E eu fico muito feliz que eles falam que o meu canal mostra que mulher também pode ser piloto. Mulher pode tudo, gente. O lugar de mulher é onde ela quiser. E é verdade. Mulher pode tudo. Se ela tem capacidade, propriedade, tem estudo, técnica, tudo, ela se aprimora e vai também. O grande receio era que a mulher tenha aquela vontade de ser mãe, de ter uma família. E achava que não era possível na aviação, né? E eu mostro que é possível. E tá crescendo muito o número de mulheres. Você teve que trabalhar essa questão. Não te deu medo em momento algum depois da maternidade? Não mexeu contigo? Quando eu engravidei, sim. Bom, agora é a hora. Será que eu vou perder algum momento dos meus filhos? Vou perder engatinhar? Vou perder falar? Aí eu vi os benefícios. Eu vi que, por eu não ter uma rotina de hora certa pra trabalhar, eu não ia perder nada. O que acontece é que a gente tem que fazer um planejamento bem antecipado de situações e festas. Vira e mexe. Ah, recebe um convitinho de aniversário de algum amiguinho? Pô, eu tô voando esse dia. Eu não consigo ir. Aí o pai vai e leva sozinho, né? Senão eu iria todo mundo junto. Então, se eu não tiver um planejamento com certa antecedência pra solicitar folga, aí nem sempre eu consigo estar presente. Isso às vezes dói, mas faz parte. Tati, mas sabe o que é legal conversando com você? Que você fala da aviação e o teu olho, assim, só falta sair estrelinha. Sabe, um olhar purpurinado? Porque a gente vê o quanto você é apaixonada. Então, a maternidade, claro que mexe com qualquer mulher, mas a vocação também, quando a gente se encontra, é um deleite, né? É uma alegria, né? Eu acho tão importante também, Flávia, tipo assim, sou mãe, sou mulher, sou esposa e tudo. É mostrar pros filhos a importância de fazer o que gosta. E eu não me despeço deles, assim, ai, eu estou indo trabalhar. Eu falo assim, mamãe vai trabalhar. Aí a minha filha virou e falou assim, mas mamãe, a senhora não trabalha, a senhora pilota avião. É diferente. É, tá certo que eu amo o que eu faço, mas não deixa de ser o trabalho, né? Então, eu sempre me despeço deles, assim, com muito amor. Ó, mamãe vai pilotar avião, mamãe tá indo trabalhar. Você vai pernoitar fora? Vou. Quantos dias? Ah, só uma manhã, eu tô de volta. Ah, tá bom, mamãe. Aí eu coloco o uniforme. Ai, mamãe, a senhora tá tão linda. E eu saio feliz, porque ela vê o que eu amo, o que eu faço, né? Isso é importante. E você vai sempre com gravata rosa? Não, esse aqui é o uniforme da mamãe pilota. Ai, que linda, gente. Que linda. Adorei, adorei esse uniforme. Como é que é o seu uniforme, em geral? É o uniforme da empresa, né? Com as berimbelas, que é do galão dourado, essas faixinhas aqui, a gente chama de galão dourado, com a gravata da empresa mesmo. Gravata que é azul, é a laranja. Ah, não, porque eu uso é cinza com marquinhas laranjas. Marquinhas laranjas. Agora, você e muitas celebridades são piloto de avião, né? Ah, de algumas, sim. Tem várias celebridades. Vamos citar aqui algumas, assim. Tom Cruise, o Morgan Freeman, John Travolta, quem mais? Angelina Jolie. Angelina Jolie. O Dwight O'Neill, o Bruce Dixon. Sim. Várias pessoas se apaixonaram pela aviação tardiamente, porque o Morgan Freeman foi bem tarde, não foi? Ele tirou o brevê super tarde, é. Pois é, já senhor, né? Sim. Então, isso dá uma esperança para quem despontar, de repente, essa vocação agora? Por exemplo, olha, a Flávia passou o medo de voar, agora ela pode fazer um curso. Aparece nunca. Fake news. Fake news. Vai que, vai que. Não nasci para isso, eu prefiro podcast aqui, a gente faz com o pé nas costas. Já viajar já está boa, né? Já está ótimo, já estou viajando, já está ótimo. Já aboliu Dormonide, está ótimo. Isso aí. Isso mostra que você pode, tardiamente, ser piloto? Sim, não existe limite de idade máximo para se tornar piloto. Existe o mínimo, né? Eu tirei meu brevê com 17 anos, foi antes mesmo da carteira de motorista. Caramba. Aí você tem que ter emancipação dos pais para poder tirar com 17. Então, a idade mínima, 18 para fazer as horas de voo e tudo. Mas, idade máxima, não tem. Você lembra quando foi teu primeiro voo? Me conta, como é que foi? Ai, foi emocionante. No primeiro voo do Tirando Brevê? É, é. Como é que foi? 19, 20, 17 anos? 17 anos, 17 anos. Ai, foi emocionante, assim, porque o meu pai tinha falecido, tinha uns seis meses só. Era o sonho dele, né? De eu me tornar piloto. Aí eu fui voar e tudo, e dominando, eu disse, gente, céu, eu posso, você se sente com poder, assim, dominando a máquina. E era um aeroboera 115, não era nem um Boeing, né? Mas a sensação ali de dominar, de voar, gente, a sensação de voar é maravilhosa. Então, foi uma realização. Eu vi, na primeira hora de voo, eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Que coisa, que emoção, 17 anos. Não tinha nem carteira de motorista, gente. Você já estava voando, meu Deus. A mulher nasceu para voar, mas ela estava voando. Eu falo, mas desse tamaninho ou não, gente, o banco regula, é tudo hidráulico, os cabos ali, o avião, você consegue. Que legal. Às vezes assusta com o meu tamanho, né? Agora, 13 anos nos ares, eu acredito que não sejam só a vitória. Você já passou algum perrengue? Já. Já. Como é que foi? Me conta para eu me preparar. Me conta. Não, os meus perrengues aconteceram principalmente quando eu voava a campanha política do Tocantins. Eu voava o Gran Carva, né? Que era uma nave monomotor, turbo-hélice, asa alta. Eu voava lá no Tocantins para o candidato a governador. E teve uma vez que a gente ia... Nós íamos pousar em cinco cidades, levamos o candidato lá para fazer os comícios e tudo. Fizemos os cálculos de combustível e decolamos. Só que junto veio tipo um armagedom. Sabe aquela cena de Independência Day? A nuvem de tempestade. Fim do mundo. Fim do mundo chegando. Aí, primeira cidade, as árvores estavam até tombadas, assim, de tanto vento. Não conseguiu pousar, rodou, rodou. Avisou o pessoal também para a próxima cidade. Na segunda cidade... E o combustível contado ali, ó. É, a gente tinha feito os cálculos para a cidade decolar. Mas a gente acabou ficando rodando para ver se ia conseguir avisar o pessoal que já estava indo para outra cidade. E não conseguiu pousar. Na segunda, até que a gente conseguiu pousar. Já tínhamos passado um pouco a chuva, estava tranquilo. Aí fomos esperar o pessoal para a gente decolar de novo. Só que a gente, olha, pessoal, cheguem até... Não lembra a hora, que é a hora do pôr do sol lá da época e do momento lá? Tem que chegar antes do pôr do sol, porque a gente tem que decolar antes e tem que pousar na próxima cidade antes, né? Porque são pistas de terra, não tem balizamento noturno homologado. Então, o pessoal chegou, isso é até um perrengue dentro de um perrengue. O que a gente alinhou na pista foi tomada por boi e vaca. Meu Deus! Coisas do Brasil. Aí foi o pessoal lá tocar o gado lá e tudo, a gente conseguiu decolar. Na outra cidade, que estava no limite do pôr do sol, a pista tinha chovido tanto, estava com a lâmina de água. Você só viu espelho de água assim. Tudo era um porto pequeno, né? É, é a cidade do interior, né? Aí não conseguimos pousar, beleza, vão voltar pra Palmas. Palmas fecha instrumento. O tempo estava tão feio que nem a aproximação por instrumentos estava liberado, o aeroporto estava fechado. E aí? A gente tinha uma hora e quinze, uma hora e vinte de combustível. E a cidade com balizamento noturno, que já estava de noite, homologada, era Araguaína pro norte. A gente tinha... Era uma hora e quinze pro norte e a gente tinha uma hora de combustível, mais ou menos. E outra cidade era Gurupi, que tinha balizamento, só que não estava homologada na época. Ainda tinha que telefonar pro balizador e ir lá ligar. Meu Deus, gente! Só que como estavam todas as aeronaves já pousando onde desce ali, porque estava tudo fechado no Tocantins, seguimos pra Gurupi. Aí eu lembro que era assim, GPS, era distância combustível, distância combustível, distância combustível, checando ali a todo momento. Assim que a gente pousou, tinha dez minutos de combustível só. Então assim, um saborzinho na boca não foi muito agradável, não. Não, e você é super tranquila, adora uma emoção, uma adrenalina pra você me relatar isso. Deve ter sido um pânico, né? Aí o comandante, vamos abastecer e volta pra Palmas. Não, quando a gente estava quase chegando em Gurupi ainda, Palmas abre e instrumenta. E o comandante olhou pra mim e falou assim, não. A partir do momento que você toma uma decisão, você vai lá até o final. Vai pra Gurupi, que tá aberto. Porque, ah, vamos voltar pra Palmas. Ah, agora fechou de novo. E aí? E o combustível passando. Gente, que adrenalina, né? Filme de ação mesmo, né? Né? Gente, missão impossível quase. Ai, o comandante, vamos abastecer e voltar pra Palmas. Eu, não, vamos abastecer e dormir por aqui, espera a adrenalina baixar e a gente volta amanhã pra Palmas. Caramba. Você sabe que já aconteceu isso? Bom, gente, eu tô fazendo terapia contigo. Posso, tá? A gente vai desabafando também, porque você vai contando essas histórias e passa um filme na cabeça da gente. Porque se você voa muito, você passa por umas situações assim, né? Só que você, no comando da aeronave, tem outra perspectiva. A gente, como passageiro, fica sabendo depois que o piloto fala ali no alto-falante. Sim. E uma vez, eu não tinha teto pra pousar no Rio também. E eu tô vendo que o avião tá dando volta, dando volta, dando volta. Eu tô vindo de um voo internacional com escala em São Paulo, vindo pro Rio. E dando volta, dando volta, dando volta. Eu falei assim, gente, por que que não desce? Por que que não desce? E aí, uma pessoa tava falando comigo do lado, conversando comigo pra tentar me distrair. E eu tô vendo que o negócio tá dando volta. Daqui a pouco vem o anúncio pelo alto-falante. Nós teremos que voltar a São Paulo, porque não temos teto pra pousar no Rio de Janeiro. E estamos com o combustível. Não sei se ele usou a restrição. Eu não lembro o termo exatamente que ele usou. Aquilo foi o suficiente pra me dar o pânico de volta, sabe? Quando volta, tudo. Não acredito, é hoje. É hoje que vai acontecer. É o momento que eu tava esperando. Já gastou todo o combustível aqui. Como é que vai chegar em São Paulo? Não vai dar tempo esse combustível. Aí você começa a... Bom, deu tempo. Tô aqui viva, graças a Deus. Tá tudo certo. Mas aí a minha família já começa a dizer. Ela deve estar apavorada lá em cima. Ela deve estar em pânico. Porque não deve ter teto e tal. Mas não é isso. Então, quando é previsto um mau tempo... Porque quando é mau tempo, sempre tem essa previsão. E a gente sempre erra pro mais seguro. Ah, tá previsto porcentagem de chance de 30% de chover. Considera chuva. Porque 30% é baixo. É, mas considera chuva. Então, vai colocar mais combustível. A intensidade da chuva você consegue ver? Então, o controle, ele fala pra gente. Ah, tá com chuva moderada. Tá com chuva forte. Então, a gente... Não, vou fazer... Já tenho combustível extra. Vou fazer a espera que aguarde a melhoria. Por que eu tenho que aproximar com essa chuva? Já teve alguma eventualidade que você teve que deslocar de alguma tempestade? Porque, às vezes, o cúmulo dos nimbos vai até lá em cima, né? Isso é direto. Isso é direto. Porque a tempestade não sabe onde está a nossa aerovia, né? A nossa aproximação. Então, direto. No meu último voo, a gente veio fazendo desvio. Mas tem uma formação aqui, outra ali. Aí, vem fazendo um zigue-zague ali, desvio. Porque não se passa por dentro de uma tempestade. É desnecessário, né? Só vai da turbulência. Sim, da turbulência. A emoçãozinha que você gosta, né, Tati? É, e dependendo... Só você que gosta. E dependendo da formação, do tamanho da formação, pode encontrar gelo muito severo. Igual teve aqueles casos da aeronave ser atingida ali no radome e tudo. Sim. É porque pegou gelo severo. Então, quando tem alguma formação, a gente vai fazendo desvios. Tem combustível extra pra fazer espera, pra ir pro alternado mais próximo, pra ir pro outro alternado mais distante. Então, é tudo calculado. Agora, arremetida. É assim que fala? Arremetida. Arremetida. Quem já passou por uma arremetida? Eu já passei. É uma delícia, né? Ah, é muito ruim. É muito ruim. É horrível, gente. Em Brasília. Foi em Brasília. Mas chegou, encostou. Você, opa, chegamos. Aí você, quando pousa, você tá achando que já tá seguro. Aí sobe de novo. Você, como passageiro, você, opa, acabou, chegamos. Solo firme. Aí vem aquela força e empurra a gente contra a poltrona. Eu vou assim, o que que tá acontecendo? E aí, depois você vai entender. Eu acho que o ruim é isso. Porque o piloto, ele sabe o que tá acontecendo. Até ele comunicar pro avião inteiro, já aconteceu. A gente que não sabe o que tá acontecendo, é horrível. Eu te falo que é horrível, é horrível. Eu achei que eu fosse morrer nesse dia também. Então, arremetida, nada mais é que acelerar novamente com velocidade, onde o avião vai manter a sustentação. Ele tem que recolher os flaps, depois ele vai acelerar. Vai voltar a voar, ele só acelerou. Não é legal. Então, o que eu entendo, assim, que é porque, assim, a gente tá fazendo muitos procedimentos ali, conversando com a torre ou com o controle ali na arremetida, fazendo o procedimento ali, vendo se tem que ter a consciência situacional das aeronaves, se tem que fazer desvio meteorológico durante a arremetida. E volta pra aerovia, né? Ele dá aquela volta toda de novo pra ir. É, tem um procedimento. Cada aproximação tem um procedimento de arremetida específica. Então, todo mundo que tá fazendo aquela aproximação vai arremeter, vai subir pra aquela altitude que tá previsto na carta e fazer a espera lá. Aí o controle fala, não, se tiver com fila na aproximação, volta pra fila e vai vetorando lá pra voltar pra fila pra pouso. Mas é super tranquilo, o avião só acelerou. Eu entendo que, assim, pro passageiro, o que que aconteceu? Por que que arremeteu? Pra gente ali? Olha, gente. Igual andar de bicicleta. Eu não tenho vergonha de pagar a Mico e confessar os meus medos e as minhas fraquezas aqui, não. Porque, olha só, eu já jantei de tanto medo que eu tinha que eu tinha que tomar alguma coisinha pra dormir, eu já jantei pela bochecha. Sério, eu comia a senha e eu não lembrava. E quando eu acordei, eu estava toda suja. Então, você viu o jantar? Quando eu olhei, eu já estava toda suja. Eu não lembrava do jantar porque eu tinha muito medo. Então, assim, eu consegui vencer essa questão da arremetida, da turbulência, eu devo a você. Ah, obrigada. Eu devo a você. E se você tem medo de avião, você deveria seguir o conteúdo da Tati, porque é maravilhoso. Ela tem esse canal no YouTube. E ajuda a gente, sabe, a trabalhar a nossa cabeça. Claro que quem tem questões mais severas tem que realmente tratar com o profissional. Mas eu acho que você traz uma tranquilidade, você tem muito bom humor, né? Assim, é uma baida de uma atriz fazendo turbulência. Então, você se diverte com o conteúdo da Tati e você vai soltando, né? Você vai ficando mais tranquilo, né? Isso é legal, né? Isso, eu gosto de mostrar muito o porquê das coisas, né? O porquê da turbulência, o porquê da arremetida. Como funciona para um piloto? O que é arremetida? Porque é para o passageiro. Não, se arremeteu é porque, ó, prendeu ruim. Pode ser o quê? Pode ser vento? Pode ser limite, porque as aeronaves têm limite de vento de cauda. Ah, está com... Na maioria dos aeroportos são 10 nós de cauda. Ah, está com 11, 12 nós? Arremete. Pode ser por chuva. Teve uma vez que eu arremetia em Brasília. A gente estava na final ali e a chuva aproximando da pista. No que eu estava quase cruzando a cabeceira ali um pouco antes, veio a chuva forte. Eu perdi a visibilidade da pista. Vou arremeter. Na aviação não existe o acho que dá. É. Não existe o acho que dá. Porque, assim, da mesma forma que tem 200 vidas a bordo, eu quero voltar para a minha família também. Claro. Então, a gente tem um treinamento, tem feito tudo isso todos os anos para tomar a melhor decisão. E se o piloto decidiu por arremeter, foi a melhor opção. É. A gente vê também aquele filme do Rio Hudson, né? Daquele caso do Rio Hudson em Nova York. Ah, aquele filme incrível. Que filme incrível. E o quanto a empresa tentou culpar o piloto, né? Porque quando tem um acidente aéreo, o piloto morre, morre todo mundo. Quando acontece isso, é sempre a culpa do piloto, né? Sim. E ali, o quanto a empresa aérea tentou culpar o piloto, e o piloto, na verdade, foi um herói. E essa questão, esse turning point, que é essa hora de dar o momento de decisão, que é crucial. Você tem um tempo limite para decidir fazer uma decisão assertiva. Sim. E isso, o piloto, o apuro do piloto é fundamental, né? Isso é dos nossos treinamentos no simulador. Eles colocam várias situações, vários cenários. E lá vai avaliar e te ajudar a tomar as melhores decisões. Então, até isso, a gente faz no simulador. Não é só procedimentos técnicos ali de avião. É o gerenciamento do ampane, gerenciamento de um passageiro que passou mal, ou um tripulante que passou mal. Então, tudo isso tem no nosso treinamento. Acho que o último acidente aéreo que a gente teve, assim, no Brasil, foi o da Tano. Foi em Congonhas? Eu acho que foi o mais recente, né? Porque é muito tempo, graças a Deus, que a gente não tem nada aqui no Brasil. E eu vi no seu conteúdo também, que você publica no Instagram, que completaram 34 anos do acidente da Varing, né? Da Varing. O 254, né? O 254, é. E você fez uma live, como é que foi? Foi na Amazônia, não foi? Sim. Tem um bom cego, né? Foi questão de combustível também, não foi? Foi. Ele caiu por falta de combustível. Mas teve várias situações que chegou até isso. Eu fiz uma live com o Zilli, que era o copiloto do voo. Eu fiz uma live no meu canal do YouTube, Varing 254, lá. Uhum. E, porque na época, mudaram o formato da navegação e colocaram um zero a mais. Aí, eles entenderam uma prova errada. Em vez de vir na prova 27, eles leram 270. Então, em vez de vir pra cá, foram pra cá. Então, aí ficou só que assim, eles tinham três horas de combustível pra um voo de 40 minutos, se eu não me engano. Então, só que aí vai o ego do comandante ali, que não aceitou que errou. Não desenrolar, foram duas horas e 40 de live com o Zilli. Foram várias, foram inúmeras variáveis que contribuíram pra cá. É, porque todo acidente não é um único erro, uma única falha. É uma sequência de erros e falhas que vão se alinhando. Então, tem várias chances de você quebrar essa corrente ali e evitar o acidente. Então, são as sequências de erros e falhas. Existe uma porcentagem, assim, questão técnica, que é sempre maior do que a humana? Tem isso? Ah, eu sei que tem, mas eu não sei te passar esse número. Não sei de cabeça, não. Sim. Porque eu também, leio do engano aqui, eu não lembro o nome do documentário. É um documentário sobre, eu acho que Boeing também, que tinha um erro de software, que ele caía com, como se fosse um stall. Ah, do... Você viu isso? Do MQS? É. Do MQS do Marx. É, muito bom esse documentário também. Teve uma investigação do Austin Post também, que ouviu muita gente da aviação e provou-se que era um software que era instalado nos aviões que dava esse erro. Quer dizer, o piloto não conseguia... É, na verdade, sempre tem a forma de você lidar com a situação. Até desse caso aí, teve algumas falhas no treinamento, né, na época do pessoal. É. Bom, enfim, a questão é que muita gente tem medo, mas é um transporte seguro, é isso que você recomenda, né? O que você diria pra essas pessoas? Vai voar tranquilo, gente. A avião é o meio de transporte. Não é o primeiro mais seguro, é o segundo mais seguro. Sabe o que é o primeiro? Ah. O elevador. Sério? O avião só perde por elevador. Aí uma vez me falaram... Eu prefiro elevador. Falei assim, ah, vai de elevador do Rio pra Recife, então. Ih, eu tenho muito pesadelo com o elevador. Tô sempre despencando o elevador. E elevador é avião. Eu preciso me tratar mesmo, gente. É, os mais seguros. Então, gente, podem voar tranquilos. Me siga lá no Instagram, arroba Tatiana Lá no piloto, meu canal no YouTube Mamãe Piloto. Eu mostro muita coisa ali que vai te ajudar a perder o medo. O voo mais curto que você já fez. A gente tá terminando. O voo mais curto que você já fez. O voo mais curto, de distância ou de tempo de voo? Ah, me conta os dois. Vai, tô curiosa. Então, o voo, mas se bem que os dois eram mais ou menos o mesmo tempo de voo. Eu já transladei o avião do Galeão pro Santos Dumont. Que pegar em linha reta ali dá, acho que é 11 quilômetros, 13 quilômetros. Você voou isso? Mas durou 40 minutos o voo. Como assim? Porque você tem que decolar, fazer todo o procedimento de decolagem. E iniciar a aproximação pra pouso no Santos Dumont. É, gente, não dá pra ir por cima da linha vermelha, né? Não dá pra ir assim, pertinho, como se fosse um parapente pela linha vermelha. Tem aerovia, lógico, né? É, e aí tem que entrar na fila ali pra pouso. Então, a distância foram 13 quilômetros, né? Mas durou 40 minutos. E o outro foi Brasília-Goiânia, que dá uns 40 minutos também. Bom, e o mais longo? Perguntas curtinhas agora. O mais longo? O trecho mais longo que eu fiz foi decolando de Orlando e pousou em Faro, Portugal, pra abastecer. E já decolou pra Istambul, na Turquia. Você hoje faz muito internacional também? Faço, faço tudo. Como é que é? Foi de Portugal pra Turquia? A gente pegou na cidade do México, pousamos em Orlando, aí ficamos alguns dias lá. Decolou de Orlando, atravessou o Oceano Atlântico e pousamos em Faro, Portugal. E só abasteceu e decolou e foi pra Istambul, na Turquia. Que legal, que legal. Avião dos Sonhos, qual é o seu? Boeing 747. The Queen, minha rainha. Ai, meu Deus do céu. Muda muito pra esse que você tá hoje? O tamanho, sim. O tamanho, né? O tamanho, sim. A tecnologia? Tecnologia é bem parecida, porque é um Boeing também, né? Só que o 747, eles são quatro motores. Aquele de dois andares na frente, aquele monstro. Nossa, eu vejo direto em Guarulhos, eu fico assim, ó. Aquele jumbo de dois andares. Isso, o jumbo. É o jumbo, gente. É o jumbo que ela quer. Dos sonhos. Ela quer um dos sonhos. Você vai chegar lá, né, Tati? Se Deus quiser. E aí, precisa de uma graduação maior ainda, não? Treinamento? Então, na aviação funciona da seguinte forma. Se você dirige um Celta, você não pode dirigir um Civic. Eu tenho a carteira do Boeing 737. O 700, o 800 e o Max. Se eu for pilotar outro Boeing 767, ou o 777, ou o 47, eu tenho que ir pra salinha de aula, estudar o avião, fazer simulador, fazer instrução em rota, check-in em rota, aí sim eu tô liberada pra voar. Quanto tempo isso? Quanto tempo de curso, de aprimoramento? Ah, deve durar uns seis meses aí, tudo. É um investimento, né? Sim. Sim, mas esses investimentos, isso é a companhia aérea que fornece, né? Que ela já te contrata e já te dá todo o curso. Mas aí você não sai da escala, você continua voando e consegue fazer o curso? Não, sai da escala, sai da escala. Não dá pra conciliar, né? Onde eu voo hoje só tem um 737, mas se eu voasse em uma empresa e mudasse de aeronave, eu saía de voo e ia me preparar, fazer o treinamento pra voar essa outra aeronave. Então tá, é o Boeing 747. Isso. E a rota dos sonhos? Nossa. Eu amo o Caribe. Você já foi? Você já voou pra lá? Já, várias vezes. Então você já realizou a rota. Santo Domingo, Punta Cana. Mas onde eu tenho um sonho de pousar é San Martão. San Martão. Aquele aeroporto é uma loucura, né? Sobrevoa a cabeça das pessoas na praia. É. Aquela cor daquele mar maravilhoso ali. Aquilo viraliza na internet de uma maneira. Sim. E você quer pousar ali? Ah, deve ser. Com 747. 747 pousa ali? Que é grandão, né? Pousa. Ali, qualquer avião grande. Pode pousar? Eu não lembro o comprimento da pista lá, mas... É pista curta, né? Não é tão curta porque o 47 opera lá, porque eu já vi vários vídeos, né? Santos Dumont é muito curto, né? Sim. É o mais curto do país? Não, né? Olha, acredito que Ilhéus seja parecido. Nossa, Ilhéus já pusei lá também. É. Não vou lembrar. É. Mas assim, o comprimento da pista não vai interferir em nada. Sabe por quê? Toda pista seco, seja ela com 4 mil metros ou com 1.500 metros, tem a zona de toque. O avião tem que tocar na pista naquela área. Sim. Independente se tá só quanto tem de pista pra frente. Sim. Então, mirou na zona de toque. Ah, não tocou ali? Arremete. Qual o conselho que você dá pras pessoas que ainda têm pavor de voar? O que você falaria pra essas pessoas? Como elas trabalham isso na cabeça delas? Então, eu acho que o mais importante é buscar informação. Eu viro e mexo e pergunto pras pessoas. Qual que é o seu medo? É estar em lugar fechado? É turbulência? É altura? Porque dependendo do seu medo é a forma que você vai lidar com ele, né? Porque se for de lugar fechado, aí fica já complicado. Se for turbulência, me siga nas minhas redes sociais que você vai ver e entender o porquê que não precisa ter medo. E eu acho assim que a partir do momento que o medo te impede de viajar com a família, de curtir oportunidades de trabalho, né? Eu acho que tem que ser tratado. É, verdade. E olha, gente, me acompanhem no meu dia a dia, minha rotina. Eu vou quase todos os dias, tranquilamente. E tem muita gente que tem falado que tem perdido o medo. Porque, Tati, você fala de uma tranquilidade, a gente, mas é tranquilo. Por que eu não vou falar sem ser tranquilo, né? Pois é, você não é a kamikaze, né? Não sou a kamikaze. Você tá ali pra sobreviver e pra curtir, né? Exatamente. Eu tenho família, eu tenho filhos, então também quero chegar em casa. Que legal. Olha, você que tem muito medo de avião como eu... Aliás, eu tinha. Agora eu não tenho mais porque eu sigo a Tati Piloto. Tati Underline Piloto no Instagram, 323 mil seguidores. E no Mamãe Piloto no YouTube. Isso. O programa no YouTube, ela tem um canal no YouTube que fala também sobre aviação. E desmitifica todos os nossos medos. Sigam lá. E sigam também aqui a nossa entrevista, o nosso podcast, nas nossas plataformas digitais. Conto com vocês. Muito obrigada, Tati, pela entrevista. E por todos os esclarecimentos aqui, que eu tô bem mais tranquila. E por mim, voava até amanhã. Vamos voar? Eu que agradeço, Flávia. Obrigada. Obrigada pelo convite. Me senti lisonjeada. Muito feliz em participar do seu Januzi Abuse. Abusão. Vamos aqui agora que a gente tá cheio de autoconfiança pra voar. Vamos voar. Obrigada, Tati. Obrigada.